Música Quem um dia irá dizer que existe razão Os olhos dentro do coração E quem irá dizer que não existe razão Ele guarda, abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um ponhado Contra o canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram Seguirem e conversaram No começo do carro e pra se conhecer Ficaria no cursinho do Eduardo que disse Que uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita Eu não tô legal, não aguento mais vir E a Mônica viu e quis saber um pouco Mas sempre faz mim, eu me tentava impressionar E o Eduardo veio, eu todo só pensava E pra casa, quase duas, eu vou me ferrar O Eduardo e Mônica trocaram o telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu a lancionete Mas a Mônica queria ver o filme do rodar E mudaram então no parque da cidade A Mônica tirou e o Eduardo de cabelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor E o Eduardo gostava de uma bela e jogava futebol de botão com seu amor Legenda por Sônia Ruberti